E eu vou conversar agora com o deputado Júnior Ferrari, do PSD do Pará, ele que é o novo presidente da Comissão de Minas e Energia. Deputado, obrigado por estar aqui no nosso programa, no Direto da Câmara, e eu gostaria de saber do senhor quais são as prioridades para Minas e Energia neste ano de 2024. Primeiro eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, é uma honra muito grande presidir uma das comissões mais importantes desta casa, agradecer ao nosso líder Antônio Brito, ao presidente Kassab, aos nossos colegas de bancada do PSD e os membros desta comissão, que é uma das mais importantes, porque os temas debatidos nesta comissão, ela representa uma parcela muito importante na economia brasileira e no nosso PIB. Então a gente vai conduzir esta comissão com muita transparência, com muita ética, visando sempre, primando sempre pelo regimento interno, mas em respeito a cada parlamentar. E logicamente que é um tema que se trata de mineração, se trata de energia, de combustível, de gás, de petróleo, então é um tema muito importante. E hoje é a pauta verde, que são energias renováveis, que é muito importante, eólicas, hidrelétricas, e tenho certeza que vamos conduzir um grande trabalho, lógico, em harmonia sempre, o legislativo e o executivo. Com isso quem ganha é o povo brasileiro e o nosso país. Agora, deputado Júnior Ferrari, o senhor é de um estado com uma produção mineral muito forte, que é o estado do Pará, e ao mesmo tempo o estado está buscando se colocar na vanguarda da proteção ambiental, do desenvolvimento com sustentabilidade. É possível conciliar esses dois elementos, deputado? Com certeza, vai ser um assunto que não vamos abordar muito. Acho que é importante a sustentabilidade ambiental, mas também é importante a sustentabilidade social. Então, preservação é importante. A mineração representa realmente, hoje, mais de 3% do PIB brasileiro. Hoje, o Brasil é um dos maiores produtores de minério do mundo, principalmente de ferro, onde é extraído em Minas Gerais, lá no quadrilátero ferrífero, no Pará, na Serra dos Carajás, e Mato Grosso, no maciço do Urucum. Então, sabemos da importância, mas precisamos avançar. Como você falou, precisamos avançar em leis modernas, onde haja essa preservação ambiental, onde haja segurança no trabalho e tecnologia também. E, deputado Júnior Ferrari, esses temas vão ser preparados pela Comissão de Minas e Energia, tendo em vista que o seu estado, o Pará, no ano que vem, vai sediar uma importante conferência da ONU, justamente sobre meio ambiente, mas que também, obviamente, trata sobre o desenvolvimento econômico? Com certeza. Falamos com o nosso governador Eduardo Barbário, inclusive, já me parabenizou, apoiou nossa candidatura, até a COP30, realmente, que vai ser no estado do Pará. Por falar nisso, lamentavelmente, é uma coisa que os paraenses realmente não se conformam. O Pará, hoje, é um dos maiores produtores de energia limpa do Brasil, e nós temos a energia mais cara, uma das mais caras do país. Então, quando eu falo na energia mais cara do país, afeta não só as residências, mas também as famílias e os empreendedores que têm seus negócios, e suas indústrias, suas empresas. Então, é muito importante o nosso papel nesta casa, e esse tema vai ser também discutido, e que nós possamos ter muita sabedoria e muita habilidade, que nós possamos não só estancar os aumentos da energia elétrica, porque são maiores que a inflação nos últimos anos, mas também achar uma solução para diminuir os preços, porque isso é muito prejudicial para o Brasil, para o desenvolvimento do nosso país. Você sabe que a energia tem um impacto diretamente no consumidor, então, é uma bandeira que a gente vai levantar, e que nós possamos ter sabedoria, muito foco para tentar estancar ou diminuir o preço da energia elétrica no país.